Salve, salve seu Zenzo. Bora, mais um episódio. Relembrando aqui, onde que a gente parou, eu tinha falado pra gente esperar até o dia 1º de janeiro pra gente entrar de vez no mercado de transferência, mas eu já havia feito algumas contratações, né? Você pode ver que o Luizão que eu trouxe pra... sei lá porque que eu trouxe, o Roque Júnior, o Denilson, três pentacampeões, né? Pena que a gente tem 2010, não é? Em 2002. O Anderson, zagueiro, jogando Corinthians, veio por empréstimo. Rafael Carioca e o Charles vieram da Rússia por empréstimo. Eu comprei o Thiago Alcântara, do Barcelona. Ele ainda é um jovem de 18 anos. Muito potencial, mas não parece ser aquela braço-tempo toda. A gente vê que até pelo relator, parece que tem futuro. Comprei o Fábio Simplício, do Palermo. Esse eu acho que vem pra ser um grande nome pro time. Vamos passar aqui as notícias. Aí os negócios fechados. Os torcedores ficaram felizes com a contratação do Fábio Simplício. Eu quero dar uma olhada agora. Então agora a gente vai entrar de vez no mercado de transferência. A primeira coisa que eu quero ver aqui, cara, são os jogadores que estão com o contrato acabando. Por quê? O contrato dos caras acaba daqui a seis meses. Então os times têm tendência de topar algumas propostas melhores por eles. Aqui a gente tem o Arthur Goleiro. Eu vou pedir um relatório. Antes de eu contratar. Você tem os bons times ali atrás dele. Esse Ilan Juro Atlético-Panaense, né? Daria ser um bom centroavante aqui pro meu time. Mas dá pra observar um pessoal aqui. Deixa eu ver de mais interessante aqui. Esse Bobô, acho que é novo, né, cara? Vou pedir um relatório do Bobô, revelado no Corinthians, jogou no Cruzeiro. Acho que jogou no Grêmio também. Deixa eu tirar os alvos irrealistas. Tem o Alex Zagueira do Chelsea e o Jadson. Cara, eu queria esse Jadson pra caramba, viu, velho? Tentar assinar com ele. Ele nem tem intenção de se vincular ao meu time. Deco, aquele Giovanni do Cruzeiro, o Fabio Aurelio. É realmente, esses caras que mais difíceis não querem entrar em negociação com o meu time. Quem perde são eles. Vou nem perder meu tempo. Deixa eu ver aqui os jogadores com passagem na seleção. Estão contra a Atacabana. Silvinho, né, cara? Silvinho é um cara que eu vou tentar contratar. Porque eu acho que tem no lateral esquerdo. Interessante pro time. Gil, não. O Ilan tem um joguinho na seleção. Esse Fabinho é de Togo. Basicamente, esse daí, deixa eu tirar aqui. Tirar os brasileiros. Às vezes tem algum argentino, algum gringo interessante. Álvaro Recoba? Moça. O coração até disparou aqui, ué. 33 anos. Pra quem gosta de um asilo que nem eu, hein? O cara jogou com o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, em 99, né, velho? Ah, vai. Vamos ver aqui. Esse Luciano Lúcio Figueiro do Genoa. Poderia vir o meu time. Vou tentar ver o meu olheiro. Mario Ieps é um zagueiro, né? Mandar olhar também. Vamos ver pra posição agora. Porque eu acho que a gente precisa dar uma focada aqui. Porque a gente estreia no Paulistão daqui uns 10 dias. Porque não tem ninguém no time, né? Agora o Cavalieri topa vir pro meu time? Cara, a hora que você quiser, mano. Tá custando quanto? Ah, eu te compro. 11 milhões. Eu pago. Se você vier, eu pago. Fábio do Cruzeiro, hein? Mas vem ganhar uma fortuna, né? Vamos ver. Nessa questão do Cavalieri. Tem esse Felipe, o da ração pra cachorro do... Não, o Santos tem uma bolada nele também. Magrão. Se fosse o reserva de Magrão. E o Cássio. Cássio é interessante, hein, cara? O Cássio é um cara que me sobe aos olhos aqui. Me interessa. O Vitor, goleiro. 15 milhões também é um belo dinheiro, hein? Deixa eu mandar o goleiro observar de novo. Lateral direito. Acho que eu quero... Pô, agora o Rafael do Manchester continua aqui listado pra empréstimo. Cara, eu queria esse cara. Às vezes, como virou o ano, às vezes ele pode estar mais propício a aceitar alguma proposta do meu time. Jonathan. Jonathan é bom, hein? 23 milhões. Eu quero que a grana pra Europa, né? Fagner eu já mandei observar. Eu quero esse Lucas do Figueirense. Pode observar. Acho que esse aqui eu já posso até fazer uma proposta nele, porque... eu sei que ele é bom. Esse Douglas é o que jogou no Barcelona, não é? O que eu jogou no São Paulo. O Ceará era uma boa. O meu cara ganha 300 pau com esse. Vamos ver os zagueiros. Vamos ver o lateral esquerdo primeiro aqui. O lateral esquerdo, Silvinho. Eu mostrei lá pra vocês, que me interessa. O outro irmão gêmeo do Fábio é o Rafael. Eu vou tentar também. Everton Ribeiro. Ele me deu a lateral esquerda. Aí já tá mais adiantado ali. Mas não me interessa por enquanto. A lateral esquerda, mas... Não tô vendo tantos nomes interessantes assim. Silvinho realmente seria uma ótima do meu time. Alguns gringos aqui. Uns caras mais experientes. Esse Clemente Rodrigues aqui tá... Não, juventude que é, né, cara. Se juventude que é, porque... Esse Léo que jogou no Santos. É ele mesmo. Do Santos, né, no caso. A Thirson. Vamos ver aqui. Zagueiro, acho que eu trouxe dois já, né. O Rock Jr. e o Anderson. Preciso de alguém pra ser titular. Pô, eu queria esse... Possa desse Breno. Vou tentar de novo esses empréstimos que foram recusados. Pô, Fabricio Colottini. Cara, cadê um milhão como esse? Douglas. Acho que esse cara chegou até a jogar na seleção alemã. Naturalizado. André Bahia. Preciso de um cara experiente com essas zagas, viu. Heber tá no Grêmio ainda. Cebá Domingues. É aqui que joga no Corinthians, né? Uai. É bom. Zagueiro gringo. Xerifão. Muito me interessa. Mário Fernandes. Mário Fernandes. Ah, cara. Tem um zagueiro que eu quero aqui, ó. É o... É o... Rafael Toloi. Acho que eu já tinha feito proposta nele. Já mandei observar de novo. Esse eu vou contratar de qualquer jeito. O volante. Eu já trouxe dois, né? Teria que só se fosse um cara... Seria esse Paulo Assunção por empréstimo aqui. Seria muito bom se eu passe. Esse Fabricio me agrada pra caramba. Pierre me agrada. Vamos ver quanto o Palmeiras tá querendo, né? Ah, cara. Esse Edinho é o que chegou no Inter, né? Mandar observar. Vou até já fazer uma proposta aqui de 7 milhões. Me agrada demais, né? O Edinho. Era um cara pra dar cancha ali, né? Esse cara raçudo, né? Y. Diego Souza, tem o Palmeiras. O Douglas, do H10, que eu já tô contratando, né? Cleiton Xavier, do Palmeiras também. Esse Bernardo, muito que me interessa. O Elisa. O que é que a cor indica querendo o Elisa aqui? Tem aqui até uma grana razoável, né? Mas se eu já tenho o Simplício, pelo menos o mesmo estilo, Olha o Douglas Costa, tá no Grêmio ainda, 19 anos. Vamos ver os meios atacantes. Dentinho tá no Corinthians, né? Vem pouco pra caramba. Dagoberto, São Paulo. Tô meio em dúvida, viu? Vamos ver uns gringos aqui. Ah, o Claudio Lopes. Vocês lembram? Piorro Lopes, 35 anos. Porra, tem muito cara. Tô ficando meio perdido aqui. Ah, velho. Eu cheguei a fazer a proposta nele? Não. Esse é o Felipe, que jogou no Vasco. Pode ser um bom cara pra compor o time ali. Centroavantes, temos quem? Porra, imagina eu trago o Rei Cuba. Afonso Alves. Não imagina a redenção dele? No futebol brasileiro? Ia ser massa. Não sei quem é esse Eduardo. Ó, o Ciro do esporte. Será que ele era uma promessa ainda? Vamos ver o que meus olheiros estão me contando. Será que de contratar é mais complicado? Um relatório só. César Ramírez, é o Tigre, jogando o Flamengo? Ele, meu. Sei nem de graça. 14 relatórios no Brasil já. O que mais me indica é o Sandro do Inter, Thiago Heleno, Felipe Goleiro do Santos, o Léo Zagueiro do Grêmio, hein? Precinha até honesta. Deixa os meus relatórios. Eu tenho porrada de relatório em aberto aqui. Mais ou menos os mesmos de jogadores, né? Seu Linho está com uns 3 mil relatórios para entregar. Passar uns dias aqui e ver se chega em algumas respostas. O Rerempim fez uma proposta no Grêmio. Essa eu vou cobrir, não. O Grêmio propôs um contrato ao Bobô. Douglas, doga 10. Abemos, camisa 10 nesse time. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Os caras aqui que não vão ficar, né? Luizão é muito ruim, né, mano? Cheio de cara aqui. Eu pego todos aqui, Jair. Manda esses caras para a reserva. Caralho, Luizão está muito em fim de carreira, né, velho? Eu trouxe basicamente para... Sei lá. O que a torcida gosta dele. Mostrei nos primeiros episódios. E é isso. O que a torcida gosta do cara, eu trouxe o cara. Enquanto eu vou mandar esse aqui para baixo. Esse daqui que a gente tem o Denilson como um dos melhores do time. Simplício e amoroso. O Douglas chegou. Relatório sobre o Bernardo. Caralho, eu vou comprar esse cara. Vou dizer que é 11 milhões. O potencial do cara é gigantesco. Muito bom. Esse é o Guilherme Bundudo, né? Nem dá para contratar ele agora. Não posso nem fazer proposta. Olhei de guloso. Marcelinho Carioca. Cara, eu quero o Marcelinho Carioca no meu time. Marcos Assumpção, né, médio? Será? Acho que é um cara experiente que pode agregar no meu time. Não posso contratar o Valdívia, né? Os empréstimos foram aceitos. Felipe lateral, Felipe maestro. Felipe tinha dois contratos, mas eu quero que você seja jogador de rotação. O Figueirense quer sete milhões nesse Lucas do seis e meia à vista, na bucha. Silvinho. Pô, Silvinho. Silvinho quer um ano de contrato. Agora, 290 mil a gente fecha. Diego Cavaliere, esse aqui, cara. Vou tentar dar um pouco menos de salário para ele. Uma função melhor no time. Pô, se esse cara vier para o meu time, eu não estou feito de goleiro, né? Pô, eu quero esse Edinho de volante, velho. E fiz proposta ali no... Não, eu não quero dar na coletiva de imprensa enquanto eu não fechar meu time. Pô, o time não quer vender o Edinho de jeito nenhum. Vou esperar o relatório do goleiro para a gente ver. Marcelinho Carioca. Rotação, salário baixo. Um ano de contrato só. Vamos ver se ele topa. Cláudio Lopes. Cláudio Lopes. Baratinho, né, cara? Ele joga na ponta. Ele joga na ponta. Eu já botei o Denilson. Eu já botei o Felipe. Pô, não dá para... E vou gastar a vaga de estrangeiro ainda com o cara. Esse Ieps. Não. Fabrício Volante do Cruzeiro. Vai, velho. Aí eu vou se pensar. Afonso Alves. Não. 33 milhões é um cara pior que o Alboroso com 35 milhões. Bernardo. Bernardo. Vou dar mais tempo de contrato para ele. Ele tem um salário menor. Mosquito. Desculpa. Esperar essa proposta do Assunção. Lucas, lateral direito. Cara, quer a grana. Tipo assim, eu estou pagando um salário muito maior que os outros times. Por quê? Porque eu estou na segunda divisão e os caras estão vindo para cá de olho gordo mesmo. André Bahia. Porra. Esse é bom, hein? Muito bom esse cara. Muito bom mesmo. Ele quer uma baba de dinheiro também. Vou esperar um pouquinho. Artur da Roma, não. O Victor. Porra. Pierre, baratão, mano. Não, ele quer muita grana de salário, hein? Muita grana. Silvinho. Grande reforço para o time, hein? Experiente. Um aninho só de contrato. Contrato curto. Acho que é uma ótima. Uma lateral esquerda. Porra. Os caras tudo rejeitaram empréstimo, velho. Mas se os caras estão rejeitando empréstimo, o que que aparece? Não é, não. Recova já era. Aí, Paulo, só uma fortuna por mês. Aquele centroavante, Lúcio Figueiroa. Muito mais ou menos. E lã. Eu queria um card de pelo menos umas três, três e meia aqui, entendeu? Não quero a função card. Não quero. Amoroso é bom, capitão? Influência. Quinze. É, acho amoroso, hein? Até pelo histórico do clube. Não quero da coletiva de imprensa. Fechei com o Bernardo. Fechei com o Lucas. Fechei com o Felipe Maestro. A barca chegou, né? Barca tá chegando pesada. Rodrigo Fábio. Já vi que é ruim. Não vou nem abrir. Fernandão, cara. Ele não topa vir jogar no meu time. Porra. Vou tentar. Vou tentar aqui, às vezes. Caralho. Fernandão no meu time ia ser, assim, absurdo de doido. Aloysio Lapo muito ruim. Valdívia. Mago. Nossa, se esse cara quisesse vir pro meu time, o Douglas ia comer banco. Pô, vou dar o Cavalieri aqui, cara. Acho que goleiro é goleiro. Vem pra ser... Ai, o zagueiro. Fraco, velho. Decepção. Achei que ele era bom. Tem o Otamendi no time dele, né, velho? Otamendi com 21 anos. Só vou tentar ver o que o goleiro me disse. Fernandinho do Cháter não vem pro meu time. E o Sinho também não deve querer. E o Sinho nu. Muita grana. Ramon. Muito fraco. Marcelinho, velho. E oca. Que piada.